Eu achei que demoraria muito mais pra falar sobre esse assunto Mas eu acho que, aproveitando que a gente tá no começo do ano E que é importante eu falar que nem sempre as coisas saem como planejado Que eu resolvi trazer esse vídeo aqui O que vocês vão ver nos próximos minutos desse vídeo É uma Michelle de outubro de 2020 Janeiro, fevereiro, março, abril de 2021 Que tinha um sonho Que foi despertada esse sonho E que achou que tudo daria certo Spoiler Não deu Mas eu acho que é importante eu trazer isso aqui E contar essa história E não só histórias de quando as coisas dão certo Porque vocês me viram em setembro Saindo de casa, embarcando pra Berlim Feliz da vida E eu continuo feliz da vida Mas o gap ali Entre abril e setembro Foi de muito Altos e baixos Foram cinco meses Até eu chegar em Berlim Mas eu posso dizer que ali por junho Eu já encontrei Berlim como uma oportunidade E essa oportunidade apareceu pra mim Então eu espero que com esse vídeo E essa história toda que eu vou contar ao longo dele Você entenda um pouco o que eu passei E que de alguma forma te inspire Oiê, tudo bem com você? E isolamento social Eu comecei a fazer lives no meu canal Explicando sobre diferentes assuntos de intercâmbio Falando além da minha bolha Falando não só a minha história Mas contando histórias de outras pessoas também O que eu acho que é muito legal Já que o intercâmbio é uma troca A gente tem como trocar muito com as outras pessoas E inspirar outras pessoas Através de outras histórias Então em uma dessas histórias Que eu parei pra contar E pra falar um pouquinho mais Lá no meu Instagram E também sempre trago as lives aqui pro canal Foi com a Letícia Letícia Bittencourt Do projeto Direito no Exterior Ela foi bolsista de várias formas Ela já ganhou mais de seis, sete bolsas E ela é uma pessoa fenomenal Incrível assim Eu não tenho nem palavras pra descrever a ler Acabou que a gente se tornou grandes amigas Durante esse período aí Depois da nossa live Que a gente fez uma live falando sobre bolsas de estudo e tal A gente virou muito amigas Ela também sempre me falou E me encorajou muito a tentar o Tivenin Que é um projeto Uma bolsa de estudos Oferecida pelo governo do Reino Unido Pra brasileiros e estudantes de países de terceiro mundo A fazerem um mestrado no Reino Unido Em qualquer um dos países do Reino Unido Durante um ano com tudo pago E você precisa ter um perfil de líder Você precisa preencher lá um formulário Atender alguns pré-requisitos Fazer algumas coisas Que eu vou falar no decorrer desse vídeo Mas basicamente ela sempre falou Que eu teria muito fit, né? Muito perfil pra esse tipo de vaga E eu comecei a colocar isso na minha cabeça Como algo realmente muito transformador Porque há muito tempo eu quero fazer um mestrado No exterior Já falei isso em alguns outros vídeos aqui no canal Então eu vi nessa bolsa Uma oportunidade realmente E me inscrevi Hoje de manhã eu entreguei as respostas Das minhas quatro redações Respondendo as quatro perguntas Que é uma das etapas, né? Pra você se cadastrar e fazer o Tivenin Mandei pra Letícia Porque além de uma pessoa maravilhosa que ela é E fazendo muito conteúdo gratuito Ela também faz mentoria Então ela dá essa mentoria Porque ela já foi uma bolsista Tivenin Então ela sabe como funciona O que eles querem que você responda Nas perguntas Nas respostas Como você se comporte Se porte O que você destaque O que você fale O que não fale E tudo mais Então a gente vai fazer um call Pra ela corrigir essas minhas redações Na próxima semana E aí então eu de fato Enviar isso tudo Pro site do Tivenin E com esse vídeo eu quero Documentar toda essa loucura E trajetória Que vai levar pelo menos um ano Até eu contar isso pra vocês Porque todo o processo seletivo Demora bastante E vocês vão ver durante esse vídeo E agora eu tô me inscrevendo Você cria uma conta lá no site do Tivenin E coloca todas as suas experiências no trabalho Seus diplomas Caso tenha mais de um Botei só minha faculdade mesmo De publicidade Botei acho que mais cinco experiências de trabalho Que faziam sentido E agora eu tô prestes a colocar as respostas Os I6 As redações Respondendo as quatro perguntas Que são muito importantes Que são A resposta dessas quatro perguntas É isso que vai te levar Pra segunda fase do Tivenin Se você responde bem A pergunta de liderança Networking Plano de carreira E plano de estudos Você passa pra próxima fase E eu tô assim Cada resposta só pode ter quinhentas palavras Foi muito difícil colocar só em quinhentas palavras Eu achei que eu não conseguiria escrever tanto Passou que eu escrevi mais A lei me ajudou a diminuir E agora eu vou colocar isso No site Meu Deus Eu tô tipo assim Eu tava Eu ia fazer isso aqui agora Eu pensei Não, eu preciso gravar antes Eu preciso tirar um momento assim Pra ficar comigo Pra eu lembrar de Como eu me sabotei várias vezes Durante esse processo Tipo assim Eu tô querendo chorar Mas eu nem sei se eu passei o negócio Tudo bem É porque é muito difícil assim Tipo A gente olha outras pessoas Que ganharam a bolsa A gente tem o costume De se comparar muito As pessoas A gente sempre acha Que o outro merece mais que a gente Que a vida do outro Faz mais sentido Que a história dele Faz mais sentido E quando a gente tá Prestes a Tipo Tomar um passo como esse Que tipo Cara Vai me fazer ficar um ano fora Vai me fazer Sabe É muita coisa envolvida Então eu tô bem nervosa Tô bem ansiosa Por mais que seja Tipo Só mandar Entendeu Mas eu tô tipo Nervosa Não quero que dê nada errado E é um passo muito grande Que eu tô tomando aqui hoje É algo que A Letícia começou me inspirando Eu não sabia nada sobre isso Eu não sabia o que era Eu tive em até a gente fazer A nossa primeira live esse ano E eu sou muito grata a ela E ela me trazer essa oportunidade Falar Você pode Você consegue Vai Tenta Ai Meu Deus do céu Bom, então O começo disso tudo Eu posso dizer que Saber o que era o Tivning E começar a me preparar pra ele Foi em meados de 2020 Assim, julho Mais ou menos E aí eu comecei a entender O que eu precisava fazer No site deles Que eu posso deixar na descrição Tem tudo certinho Sobre quais são os documentos necessários O que você precisa responder Quais são os pré-requisitos E tal E eu comecei a Focar nisso Em outubro Eu mandei o meu application Respondi ali as perguntas E enfim Todo esse processo Tem um outro vídeo live aqui Com a Le também falando sobre isso Eu posso Até com o Edu também Do Tivning falando melhor sobre isso Eu posso deixar os cards Na descrição pra você Que quer tentar o Tivning De repente agora em 2022 Pra fazer um mestrado em 2023 Não sei Foi um processo Que levou muito tempo Então eu posso dizer que A partir de junho, julho de 2020 Eu comecei nisso Mas foi em outubro Que eu enviei o application E só em janeiro Que eu então Comecei a Ver os frutos disso A ser aprovada Nas primeiras universidades Porque eu tive nenhum processo Separado Do processo de candidatura A universidades Eu tive nenhuma bolsa Do governo do Reino Unido Ele diz que Você pode estudar Em uma universidade Fazer um mestrado De um ano Em troca Eles vão te dar Uma assistência mensal Vão pagar o mestrado Pra você As passagens Etc É uma super oportunidade E também você participa Da comunidade Tivning Você faz parte ali Desse todo E volta pro seu país de origem Pra aplicar todos os seus conhecimentos Do mestrado Essa é meio que a vibe Da bolsa de estudos Então os processos São separados Esse é o processo Tivning Mas pra você Estudar numa universidade Você precisa aplicar Nessa universidade Assim como eu apliquei Na universidade que eu estudo hoje Em Berlim E esse processo de aplicação Ele é um pouco diferente Então são dois processos Que andam juntos Paralelos Mas que você tem que fazer Eles separados Você faz todo o application No site do Tivning Mas também cria seu perfil E faz o application Em cada uma das três universidades Ou três cursos Que você se candidata E aí você passando Nessas universidades Você conta pro Tivning Que você passou E aí você pode então Claro, se for aceito E tudo mais Fazer o seu mestrado Nessas universidades Que você passou Hoje é 6 de janeiro De 2021 E eu recebi A minha primeira oferta A minha conditional offer Da primeira universidade Pro Tivning Eu apliquei pra três A Harriet Watt Como primeira A Napier Edinburgh Por segundo E a Strathclyde University Por terceiro As três universidades São ótimas Eu estudaria Nelas todas As duas primeiras Ficam em Edimburgo E essa Da qual eu fui aprovada Fica em Glasgow A cidade mais Maior E mais Populosa Da Escócia E eu tô bem feliz Porque eu ganhei Essa conditional offer E agora Desde que eu apresente A minha personal letter Que eu não consegui Anexar Quando eu tava Criando o meu application E o meu exame De proficiência No inglês A partir do momento Que eu apresento isso Se eles verificarem Que os documentos Estão todos certinhos E tal Eu já posso Me matricular No mestrado E ter uma conditional offer Pra você Receber a bolsa Do Tivning É super importante Não adianta você Ser aprovada No Tivning E não ter uma Conditional offer Ou unconditional offer De alguma universidade Então eu tô bem feliz Porque eu enxerguei isso Como um primeiro passo Dessa grande jornada Que é Se inscrever Pra bolsa Do Tivning E que Eu não sei nem O que dizer Eu tô muito feliz Muito, muito feliz Eu espero que esse seja O primeiro passo De muitos Que vão me levar Até o embarque E o meu mestrado Tão sonhado Hoje é dia 25 de janeiro Eu ainda não recebi Nenhuma outra resposta Das outras universidades Então faz 20 dias Que eu recebi De uma E ainda não recebi De nenhuma outra É muito louco Porque a gente fica Com muita ansiedade A gente Assim, eu não tô falando Pra ninguém Eu contei pra bem poucos amigos Eu ainda não contei Pra minha mãe Pro meu pai Sei lá Só pro meu irmão Sabe Porque ele me ajudou Um pouco no No application E algumas amigas E tal Tem muita coisa Que depende de você A maioria, né Mas também tem essa Esperar, né Que tipo, então Decisões Não dependem de você, né Se tem que ser aprovada Ou não e tal Então Pra ir suprindo Essa minha Minha ansiedade E eu acho Que também Tem aquele lance Ah, não cria Expectativa demais Não sei se frustra Eu sou da pessoa Que tento Encontrar um equilíbrio Nisso Então eu não sou Tento não ser pessimista Eu, muito pelo contrário Já me visualizo lá Eu me visualizo morando lá Eu me visualizo Alugando apartamento Eu me visualizo Fazendo mestrado Porque eu acho Que quando a gente visualiza A gente atrai E é o que eu tô fazendo Nesse momento 25 de janeiro E eu tô Olhando apartamentos Pra alugar em Glasgow E próximos Da faculdade Então eu sei Onde tá a faculdade Eu tô procurando aqui E assim Eu vou perder Sei lá Meia horinha Da minha vida aqui Mas já vai Sobrir aquela ansiedade Que eu tô Já vou pelo menos Entender Tipo assim Qual que é Mais ou menos A parte de preço E eu me sinto De certa forma Bem feliz E empolgada Me dá mais empolgação Ainda pra continuar Estudando pro IELTS Que eu ainda não passei Ainda não fiz a prova Me dá mais empolgação Pra continuar firme E forte no meu propósito Falando um pouco mais Do processo Só pra vocês entenderem Paralelo a essa história Que eu tô contando Da Michelle do passado Teve o processo Do Tivening O processo das universidades Conforme foi sendo aprovada Nas universidades Eu sabia que tipo Que bom Posso contar pro Tivening Que eu já tenho As universidades Pra poder utilizar A bolsa Que eles me derem Mas o processo do Tivening Também tem as etapas Então o primeiro momento Foi lá em outubro Onde eu Final de outubro Que eu mandei Meu application Respondi as perguntas A segunda etapa É a etapa de entrevista Então em 2020 Que foi a galera de 2020 Pra começar em 2021 Que eu apliquei Foram mais ou menos 60 mil candidaturas De todo mundo No Brasil Foi mais ou menos 3 mil pessoas Que se candidataram ao Tivening Que passaram a entrevista Considera-se aí 300, 400 400 pessoas E que ganharam Realmente a bolsa Foram tipo 50, 45 pessoas Então é uma bolsa Extremamente concorrida Mas eu Passei Pra segunda parte Estava eu aqui Dia 16 de fevereiro Olhando meu e-mail Quando Pá Sim Eu passei Na primeira fase Do Tivening Eu vou pra entrevista Dia 16 de abril Vai ser a minha entrevista Eu tô nervosa Já gritei Já falei com as minhas amigas Com quem eu tô contando Com a Letícia Que sem ela De novo Cara Sem a mentoria Na primeira etapa Vai ser presencial Por conta da pandemia Mas eu vou ter que estar Sentada Num lugar Tranquilo Calmo Silencioso Vou ter que estar Numa posição tal Falar De uma forma tal E sabe Todas essas coisas De entrevista Que a gente tem que saber Na hora de Passar num negócio Como esse Num processo seletivo Como esse Eu tenho que passar No IELTS ainda Eu tô estudando Continuo estudando Eu vou começar agora Semana que vem Aula Com a Kaplan Novamente Online Pra fazer Pelo menos mais duas semanas De IELTS Pegar ali todos os dias Puxado Horas e horas Estudando inglês Pro IELTS Pra que eu consiga Passar Depois passar Na entrevista Depois embarcar Sério Só te falar Eu fico arrepiada Eu tô muito feliz Hoje Dia Que dia é hoje? 4 de março Eu recebi Finalmente As duas outras Ofertas De universidade Eu apliquei Pra três universidades Pra você Criar o seu Application do Tivning Você tem que escolher Três universidades Diferentes Com cursos diferentes Ou então Uma universidade E três cursos diferentes Mas que Enfim Sejam complementares Estejam ali fazendo sentido No seu application Hoje eu recebi A conditional offer De mais as outras duas As duas que ficam Em Edimburgo Eu tô bem feliz Porque agora Eu tenho três opções De universidade Que depois de eu passar Na entrevista Do Tivning Já que eu passei Pra entrevista Vai ser agora No dia 16 de abril Meu Deus do céu Eu vou poder Eu vou poder falar Sobre todas elas E também Deixar em aberto Pra que eu escolha Qual eu quero Então eu tô bem feliz Espero que Eu escolha De uma forma Bem sábia Eu acho que Dentro de mim Eu já tenho Uma preferida Não vou falar ainda qual Mas Eu espero Que seja Essa que eu Vai estudar Ou que a outra Que é a minha segunda opção Me permita também Ter outras experiências Além da Escócia Vamos ver no que isso vai dar Mas eu só queria Deixar claro aqui Que eu tô muito feliz Recebi três Conditional Offers Basicamente Pra eu ganhar A oferta principal Eu só preciso Comprovar o meu IELTS Que eu vou fazer agora No dia 6 E eu acho que leva Uma semana Pra ser os resultados Saindo os resultados Eu já posso colocar isso lá No meu application Em cada uma das universidades E aí sim Eu tenho uma oferta Pra estudar Em cada uma delas A Conditional Offer É justamente isso Você tem uma oferta Desde que Tenha uma condição Ali pra você conseguir Essa vaga Que no meu caso A condição É passar no IELTS E atingir a nota Que eles exigem Depois que eu atingi isso Que é a única documentação Que faltava Aí sim eu posso aplicar Aí a Conditional Offer Vira uma Unconditional Offer Ou seja A oferta é isso Você não precisa Atrecer mais nada Tá dentro se você quiser Pagar e tudo mais Mas por isso Que temos o Tivney Atrelado Pra pagar E me dar essa bolsa De estudos Pra estudar em uma Dessas universidades E aí foi um caos Porque recebi o convite Em fevereiro Que eu tinha sido aprovada A minha entrevista em si Ela foi feita em abril No meio disso Eu tinha que fazer o IELTS E é muito difícil Porque são várias Várias etapas Que a gente tem que ir concluindo Coisas que estão ao nosso alcance Outras não tanto Mas o IELTS Era uma das coisas Que tipo Cara Se eu não passar no IELTS Não adianta eu ganhar a bolsa Entendeu Porque eu não vou conseguir Comprovar pra universidade Que eu consigo entrar Então tudo tem que estar Em constante harmonia E eu sabia que precisava De uma nota X E tal Vocês já sabem Eu consegui passar Deu tudo certo E aí chegou então Próximo ao dia Da entrevista E meu Deus Como eu tava nervosa Caraca Começo ali Primeiro semestre de 2021 Se vocês voltarem Alguns vídeos Naquela época Eu tava meio surtada Real Assim Real Foi um primeiro semestre Bem intenso Hoje é dia 14 de abril Também conhecido Como aniversário do meu irmão E o dia do café E eu estou o que? A dois dias Da minha entrevista Do Tiverin No dia 6 de abril Eu já fiz o meu IELTS Eu tenho vídeo aqui no canal Não só falando Sobre a prova Explicando passo a passo Como funciona Mas também Vários vlogs De eu De me estudando Realmente Me dedicando Dando algumas dicas De estudos Pra vocês Tem também vídeo Falando sobre Como que eu me preparei Tem o vídeo Do dia da prova Eu falando exatamente Como foi Qual a nota Que eu tirei Então sim Consegui a nota Pras minhas universidades Agora estou esperando O certificado do IELTS Chegar aqui na minha casa Pra aí então Eu poder mandar Pras universidades E transformar Minha conditional offer Em uma unconditional offer O que significa Que não precisa de mais nada É isso que faltava Você pode começar Aqui no mestrado E agora eu estou Ali nos 42 do segundo tempo Pra fazer A minha entrevista A entrevista Ela acontece Tipo Eu marquei Depois que eu passei Na primeira fase Eu marquei O dia da minha entrevista O horário Vai ser com mais Três ou quatro pessoas Não se sabe Realmente qual que é O painel Que vai compor Ali a sua entrevista Mas muito provavelmente Vai ser alguém Embaixada Alguém que trabalha No Tiffany Alguém que trabalha Na área que você atua Por exemplo Eu falo de marketing Comunicação Publicidade Turismo Então alguém dessa área Provavelmente vai estar ali também Pra mim fazer as perguntas Pra enfim E a gente vai meio que Falar sobre tudo aquilo Que eu já venho falando No meu application De todas aquelas etapas E entrevistas Não E seis né Tipo Redações que eu fiz A respeito de liderança Networking Study in UK E career plan Então Eu estou agora Estudando bastante Tudo isso que eu já falei É a minha história Então é um pouco Sabe Tipo Me deixa mais tranquila Pensar que eu vou falar Sobre mim Sobre algo que eu acredito Sobre algo que eu sou Tenho essa paixão E realmente acredito Então Estou tentando Me manter calma Mas assim Não tem como evitar Sabe A gente tipo Fica nervosa É uma reunião Uma entrevista Que tem toda ali Uma coisa mais Acadêmica E mais De repente Formal De alguma forma Isso é o que eu acho Depois eu venho aqui Para contar para vocês Como que foi Mas É em outro idioma Então eu preciso também Me vender Me ajudar Para tentar conseguir Essa bolsa O que eu falar O que eu falar ali Vai ser Vai ser Meio que decisivo Para eles Me escolherem Ou não Então Várias coisas Passando pela minha cabeça Mas eu espero muito Que dê tudo certo Mas é isso Ai ai Vamos ver como vai ser Estou torcendo Para dar tudo certo Deixa eu mostrar para vocês Ametista E conto para vocês Continuar pensando em inglês Para entrar Já nesse Mode E é isso Eu acho Que eu arrasei Foi muito legal Foi realmente Uma conversa Eu realmente Entendi Os pontos Que o povo Estava perguntando Gente Eu estou muito feliz Durou Deixa eu ver que hora é Nem sei que hora é Ai que doida Pera Durou 55 minutos Eles começaram falando Que era para durar Entre 30 e 45 Mas tipo Foi uma conversa Muito da hora Eu adorei Me mostrei bem interessada Em participar da comunidade Me mostrei bem interessada Eles me fizeram Algumas follow ups Estou olhando para lá Porque eu estou tentando lembrar Follow ups São tipo perguntas Assim Ah Eles me perguntaram de leadership Aí eles me retornam Com uma outra pergunta Então eles me perguntaram Tipo Como que eu lidero Uma equipe Como que eu tenho Feito networking Me perguntaram também Sobre Nossa Estou tão doida Que é até estranho De lembrar tudo Provavelmente eu vou lembrando Conforme o tempo vai passando Mas enfim Assim Me perguntaram várias coisas E eu acho que foi Bem mais tranquila Do que eu estava pensando Eu fiquei bem de boa Falando Ai Eu espero muito Que dê certo Meu Deus Como eu espero Que dê certo Então eu fiz a entrevista Lá no dia 16 de abril Só que Eu só ia saber Se eu passei mesmo Em junho Ou seja Maio e começo de junho Foram meses Que eu estava A flor da pele E minha ansiedade Ela assim Atingiu níveis Estratosféricos Porque não tinha o que eu fazer Eu tinha que esperar Então eu estava tipo Achando que me dei Super bem na entrevista Ficava recapitulando O que eu devia ter falado O que eu errei O que eu poderia ter falado melhor E ficava revivendo Aquele momento da entrevista Mil e umas vezes Na minha cabeça Tive que respirar muito fundo Estava morrendo de medo E estava esperando 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 E não dava uma data Tipo assim Não falavam Ah no dia tal de junho Vai sair Não Era tipo surpresa E aí teve O grande dia Em que O resultado saiu É Hoje é dia 24 23 23 De junho De 2021 Hoje saiu Os resultados Da bolsa Tivnin Aqui pro Brasil Infelizmente Eu não consegui a bolsa Eu falo com essa Tranquilidade Porque já faz duas horas Que eu recebi o e-mail E já chorei Acho que todas as lágrimas Que eu tinha pra chorar Pelo resto do ano Talvez tenha algumas Ainda pra chorar hoje Mas Eu vou tentar de novo Então esse vídeo é pra Avisar a Michelle De 2022 Que tá Na Escócia Que sabe Que recebeu A afirmativa Positiva Ver que Nem sempre Na primeira vez As coisas dão certo Mas A gente precisa ser forte Tentar de novo Quem sabe na segunda Então é isso As inscrições pro Tivnin Abrem agora Novamente No dia 2 de agosto Se eu não me engano E Eu vou tentar de novo Afinal de contas Eu tenho tudo pronto A parte mais difícil Já foi Já fiz o IELTS E Espero que Eu tenha sucesso No próximo ano Pra deixar marcado também Que no dia Que eu ganhei Um não do Tivnin Eu comecei a faxinar a casa Porque é dessa forma Que meu coração Fica completo E que a minha mente Fica distraída Eu pensei Pois então Se vamos passar mais um ano No Brasil Que seja com a casa limpa E é isso que eu tô fazendo Sempre que eu lembro Desse dia Que depois eu tava Faxinando Porque eu tava com muita raiva E eu queria tipo Descontar isso em alguma coisa Eu dou risada hoje Mas no dia Foi muito difícil Antes de receber O e-mail Eu tava justamente falando Com uma das universidades Pelo FaceTime Da qual eu apliquei Pra entender um pouco melhor Como funcionava Porque eu tava Muito achando Que eu tinha sido aprovada Sabe E meio que eu tava Tipo aqui E aí quando eu recebi A negativa por e-mail E foi basicamente assim Infelizmente Essa bolsa é muito Competitiva Poucas pessoas Passaram Você não foi uma delas Tente novamente No próximo ano Porque Você pode tentar O tiber em todos os anos Tudo bem Mas quando eu recebi Esse e-mail E aí eu fiquei tipo É só isso Sabe Tipo Eu tô há Oito, nove meses Dedicando a minha vida Nisso E agora eu recebo Esse e-mail E é só isso Eu fiquei tipo Eu não acredito E aí assim Os primeiros momentos Foram de negação Foi tipo assim Não, não Tá errado Sabe Aí depois eu Chorei muito Chorei tanto Tanto, tanto Que parecia que uma parte De mim tinha morrido E eu ficava tipo O que eu vou fazer Da minha vida Eu tô perdida E aí veio algumas coisas Que aconteceram depois Tipo Eu ter entrado no francês Foi uma ferramenta Que eu usei Pra me sentir útil Sabe Pra tipo Aprender algo novo Pra tirar a minha cabeça Do que eu tava vivendo Há tanto tempo Que era o Tivinim E focar em outra coisa Então ter começando o francês Logo ali depois Em julho Agosto Foi tipo Eu preciso disso Eu preciso de algo novo Na minha vida Pra que eu não surte Basicamente E foi isso que eu fiz E foi isso que me ajudou muito Ao mesmo tempo Eu também fiquei tipo Não vou tentar de novo Ah, eu vou tentar sim Tinha dia que eu ficava tipo Ok Eu entendo o resultado Tem dia que eu ficava tipo Muito triste Tinha dia que eu ficava tipo Ah, ok É a vida E com tudo isso Eu só quero mostrar pra vocês Que tipo Deu errado, sabe Pra mim Deu errado E eu não passei no Tivinim Eu fui até a última etapa E eu não passei Eu não ganhei a bolsa E eu fiquei muito triste Assim como qualquer pessoa ficaria Qualquer pessoa que tenha se dedicado Mesmo que não tenha passado Na primeira etapa, sabe Quando você tipo Tá querendo muito uma coisa Você cria uma expectativa Involuntariamente naquilo E quando as coisas não dão certo Quando não saem conforme O que a gente planejava É frustrante Mas Mal sabia eu Que dois meses depois Eu ia estar tipo Olhando um mestrado em Berlim Sabe Um mestrado muito massa também Que eu queria muito Em uma cidade que eu amei visitar E que o universo Não queria que eu fosse Pra Escócia Nem fazer o Tivinim Naquele momento Ele queria que eu estivesse aqui E hoje eu entendo Como eu precisava Passar por tudo isso Pra ser a Michelle Que eu tô me tornando Pra Tá aqui Tá feliz Me sentindo Preenchida Leve Completa Como eu nunca estive antes Sabe Em todos os âmbitos da minha vida Assim Tipo A parte acadêmica O mestrado É algo que eu consegui realizar Que é meu sonho Que eu já tô desde 2020 Falando sobre isso E que bom Sabe Eu tô fazendo isso Mas ao mesmo tempo Eu acho que essa experiência toda Ela me trouxe muito Mais do que estudar Me trouxe muito mais Do que essa parte acadêmica E eu sou muito grata A Michelle Que não desistiu Que tentou de novo Que olhou fora da caixa Que não ficou tipo Não passei Agora eu não quero mais Nananana Não Mas que esteve aberta Pra identificar Outras oportunidades Porque aí eu comecei A ver outras coisas Comecei a pensar Em outros destinos Eu comecei a entender O que eu poderia realmente fazer Com o que eu tenho Ah, o dinheiro que eu tenho A realidade que eu vivo Eu quero ir pra Europa Mas eu gostaria de morar ali Será? O que eu posso fazer de diferente? Pra onde eu posso ir? Onde pode ser um pouco mais barato? Onde eu posso, de repente Aprender mais? Essa história toda Que eu quis contar pra vocês hoje É só pra mostrar que Nem sempre tudo sai como a gente espera Mas que lá na frente A gente vai entender Por que essas coisas não deram certo E se a gente continuar firme No nosso propósito Emanando positividade Energias boas E continuando Deixar tipo O caminho livre Pra que oportunidades apareçam Elas vão aparecer E elas vão fazer muito mais sentido Do que Aquilo que você achava Que faria sentido Olhando pra trás E pensando hoje Tipo Se eu estivesse vivendo aquilo lá Eu não sei se isso Estaria tão completa Sabe? Eu não sei se Tudo que acarretaria Que viria junto Com essa experiência Me faria tão feliz Quanto a experiência Que eu tô vivendo hoje Isso é algo Que eu nunca vou saber E tá tudo bem Porque o que eu tô vivendo hoje Tá me fazendo muito feliz E eu acho que é sobre isso Eu espero muito Que você tenha gostado Desse vídeo de hoje Um vídeo completamente diferente Mas que eu precisava contar Compartilhar isso com vocês Porque De fato Tem coisas Muitas coisas Que acontecem No background Por trás das câmeras E em momentos Que tipo Eu não tô compartilhando Mas que acontecem Lembrar que o que a gente vê Na internet É menos de 10% Do que as pessoas Realmente vivem E que Dias ruins Desafios Fracassos Acontecem com todo mundo Mas dias bons De sol E de sucesso Vem também Esse foi o vídeo de hoje Não esquece de deixar o like Aqui embaixo Se inscreva no canal Se você não tá inscrito E até a próxima Beijo Tchau